Vamos conhecer agora a Carta Engenharia, referência em regularização de imóveis em Apiaí. Confira só. Natural de Apiaí, no início dos anos 2000, o Ricardo foi para Curitiba para estudar engenharia. Em 2009, já formado como engenheiro cartógrafo, voltou à cidade natal para fundar a Carta Engenharia. Ali começou a surgir novas oportunidades de trabalho e centralizar mais o cliente com a necessidade dele com a documentação. A gente começou a fazer o ITR, que é o Imposto Rural, o CCR, que tem a ligação com o INCRA, o CAR, que envolve a questão ambiental. Já começando uma sementinha de regularizar o imóvel como um todo, fazendo parceria com advogados, para fazer os campeão, inventário. Comecei a fazer mais avaliações. Entre os serviços oferecidos pela Carta Engenharia estão topografia, desmembramento e retificação, georreferenciamento e serviços acessórios, como ITR, CCIR e CAR. Até 2017, a Carta Engenharia trabalhava praticamente com três produtos. Após esse período, passou a ampliar a atuação. Hoje, atende os clientes de forma completa, em qualquer necessidade deles. A vantagem para ele é que fica centralizada a informação. Nós temos muitos clientes que, quando precisam de documentos para banco, compra de trator, maquinário, está viajando, tem uma situação lá que liga, ó, preciso de um documento e envio para o advogado. Então, a gente tem todo o material dele salvo no nosso servidor e sempre que ele precise, né, a gente tem uma equipe aqui que pode atender. Sempre buscando atender a toda e qualquer necessidade dos clientes, recentemente, a Carta Engenharia passou a ter uma imobiliária e certificação digital. O nosso foco sempre foi procurar atender esse cliente num todo. E a imobiliária veio da demanda exatamente desse cliente, que de alguma forma queria que nós negociássemos os imóveis deles, seja vendendo ou comprando algum imóvel para eles. E aí a gente falou, por que não? Por que não agregar a imobiliária e trazer mais esse serviço para esse cliente que já confia nos nossos trabalhos? Com mais de 4 mil clientes cadastrados, 1.500 projetos entregues e 10 mil marcos implantados, cerca de 70% dos clientes chegam à empresa por indicação. Para levar o serviço certo ao cliente certo, a Carta Engenharia possui um atendimento personalizado.